Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos de volta aos nossos estudos da lei de migração. Este é o artigo 5º, isso mesmo, nós falaremos sobre os documentos de viagem, quais são os documentos de viagem aceitos pela legislação, certo? O nosso curso de 200 questões comentadas inéditas sobre a legislação especial para a Polícia Federal está em andamento no site, passa lá, adquira o curso, certo? Quais são os documentos de viagem, pessoal? São aceitos o passaporte comum, o lecepassé, que é esse documento aqui, eu trouxe até uma imagem para vocês, então passaporte, o lecepassé, autorização de retorno, salvo conduto, o que mais? Carteira identidade de marítimo, carteira de matrícula consular, documento de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente quando admitidos em tratado, certificado de membro de tripulação de transporte aéreo e outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em regulamento. Então, são nove aqui, né, que nós colocamos, veja que é um rol exemplificativo por conta desse finalzinho, outros documentos que vierem a ser reconhecidos poderão ser admitidos como documentos de viagem, tá bom? Parágrafo primeiro diz que os documentos dos incisos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e nono. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e nono, que é os outros, né, que vierem a ser reconhecidos. Estão fora carteira de matrícula consular, documento de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente e o certificado de membro de tripulação de transporte aéreo. Fora esses, quando emitidos pelo Estado brasileiro, são de propriedade da União, cabendo ao seu titular a posse direta e uso regular, tá bom? Então, todos esses são, quando emitidos pelo Estado brasileiro, de propriedade da União. Parágrafo segundo, as condições para concessão desses documentos do parágrafo primeiro serão previstas em regulamento. Então, a ideia era aqui apenas apresentar para vocês quais são os documentos de viagem aceitos pela lei de imigração, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo da lei de imigração. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.